Se falar que ama eu tô mentindo, menina, eu sou artista Focada e capacitada, é que tacar forte nas mãos E hoje eu sofri por amor, não sofro mais agora No 2-1-2-Vip, exalando o corpo do pai Exalando o corpo do pai Do pai Quando vai Se falar que ama eu tô mentindo, menina Exalando o corpo do pai E no outro dia liga e fala que me ama Se falar que me dizia na minha cama Já que sabe, tá na minha direção piramia E aí é certo, tu volta de pé na cama E no outro dia liga e fala que me ama Se falar que me dizia na minha cama Já que sabe, tá na minha direção piramia Sabe que é certo, tu volta de pé na cama E no outro dia liga e fala que me ama Se fala que ama eu tô mentindo, menina, eu sou artista A boca de capacitada, é que tacar forte nas mãos Se fala que me ama eu tô mentindo, menina, eu sofro mais agora E aí é que tacar forte nas mãos 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 E aí é que tacar forte nas mãos